E aí galera do canal ADS Informática e Games, tudo bem com vocês? Hoje vamos fazer uma gameplay retro aqui de um jogo muito antigo, 1984, jogo Karateka. Você é um lutador de Karate e você vai avançando a fase, lutando aí nos desafios aí, tentando ganhar seus oponentes. Não se esqueçam galera, se inscrevam no canal aí, ative o sininho pra receber novos conteúdos, curta e compartilha nossos vídeos. É nóis, bora pra gameplay aqui. Tô aqui lutando com esse cara aqui, tenho que passar, passar aqui ele. Tá difícil a batalha aqui. Ganhei, não avancei. Esse joguinho aqui, ele foi lançado por Famicom, né? O NES japonês. Lá no Japão, o NES era conhecido como Famicom e na América a gente conhece como NES. Ou Nintendinho no Brasil. O cara mandou o cara vir, ó. Vamos trombar agora. Vamos lutar aqui. Cadê esse cara? Não chega nunca. Ó, só pesado em, no peito. Só pé alto. Ó, trocação. No peito. Chutão. Será que eu vou ganhar galera? Tem que ganhar desse cara aqui pra me avançar a fase. Venha assim, 1984, você brincando esse aqui, ganhei. Ah, quer uma trocação de porrada, mano, aqui é foda, Karate é foda. Venha o próximo aí. Vamos ver até quando eu vou conseguir avançar. Esse joguinho aqui é bem legal, o interessante é que você vai andando, avançando a fase e o cara vencer o encontro. E aí, a porrada é como? Só o chutão. Só o chutão aqui pra eu me ganhar galera. Então, galera, o nosso canal aí agora também tem dois conteúdos. Tem os shorts de BMX, que são os vídeos curtos da modalidade BMX. Pra quem curte aí esporte, as manobrinhas de rua street. Dá uma olhada lá. Ganhei, passei aqui. E as gameplay, quem gosta de ver as gameplay, conhecer os jogos que são antigos, que às vezes você não conhece. Esse do SKaratek aqui é bem antigo, talvez você nunca tenha visto falar nele. É o canal ADS. Nossa, velho, já cheguei e morri, cara. Perdi, será que eu vou ter que começar de novo no começo? Então, bora. Então, o canal das gameplay retro é aqui, ADS Informatic Games. Olha, eu não posso chegar correndo. Então, vamos lá. Calma, não corre não. Pronto. Vamos encarar o combate. Olha o chutão. Chuta. Na base do peito ali. Trocação direta. Juntou, trocação no peito. Ele está no chute. Chuta embaixo. Chuta. Vai que ele vai perder. Ele está aguentando. Aí, perdeu. Bora. É isso aí, campeão. É nóis. Aquela hora eu vacilei, cheguei correndo no cara lá. E ele só me deu uma puff. Já morri. Agora o cara vai mandar lá. Deixa aí nos comentários, galera. O que vocês estão achando aqui desse jogo Karateka de 1984. Lançado no Japão, Famicom. No Brasil, conhecido como Nintendinho. O joguinho que você vai avançando, aí tem os combates. Ó. Vamos chegar aqui na trocação. O cara já chamou o combate. Eu já cheguei aqui só no chute aqui. Deixa eu trocar aqui com o soco. Chute baixo, chute alto. O cara está aguentando. Mas, eu vou derrubar ela. Aí, fui. Um joguinho bem simples, mas bem legal de jogar. Na época, era o que tinha. A gente ficava feliz de jogar. E ter videogame naquela época, galera. Era um luxo, hein. Não era todo mundo que tinha condição de ter um Nintendinho, não. Tinha aqueles consoles clone lá. Em top game, turbo game. Porque a maioria usava aquelas fitas amarelas do camelô. O turbo game tinha duas entradas. Uma com cartucho original da Nintendo. E outra com fita amarelinha pequena. Tinha uns adaptadores que a gente comprava para a fita pequenininha entrar naqueles onde encaixa a grande. Porque a Nintendo tinha uma fita grandona e outra pequenininha. As pequenininha, geralmente, eram piratas. Olha, cara. Vamos ver o cara aqui. Está vindo a seca. Agora, eu não vou correr, não. Deixa eu aquecer. Olha. Chutar aqui. Deixa o cara colar, não. Chuta o cara. Chuta. Deixa o cara distante. Passar dele. Aquela hora, ele te ganhou. Porque você vacilou. Você correu. E grudou muito nele. E aí, ganhamos, é isso aí. Avançar, agora eu sou imbatível. Venha próximo aí. Pode colar, aqui é Karatek. Olha. Olha. Uh. Uh. Psss. Pua. Só acerta. Vai, vai. No peito. No peito. Certo é ele. Falou que se é Karatek, é melhor que ele. Vamos lá. Vamos ganhar desse cara aqui. Ganhei. Quem é o cara foda aqui? Então, galera. Essa aqui é a gameplay do Karatek. Do Famicom. 1984. Foi o ano que nasceu essa criança aqui. Opa. Deixa o cara colar aqui. Esse cara aqui. O combate vai ser tenso. Eu tô pensando aqui. Começou, hein? Nossa. Esse combate aqui vai ser tenso. O cara tá tentando lutar aqui comigo, me derrubar, mas já senti uns golpes dele também. Ele sentiu uns meus. O combate tá duro aqui. Olha. 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 Olha o soco. Olha o soco. Olha. Chute. 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 Vem. Soco. Soco. Chute. Pega. Vai. Defende. Derruba ele. Derruba ele. Derruba ele. Derruba ele. Derruba ele. Derrubou. Ufa. Agora eu vou entrar dentro desse. Templo aqui desse cara. Olha. Vamos afastar aqui que eu quero ver o combate aqui. Cheguei. Esse combate aqui vai ser um desafio. Esse aqui é pra entrar lá dentro. Bom. Vamos. Não posso perder, não. Então galera. Essa game play aqui é só pra mostrar um pouquinho. Esse joguinho aqui. Karateca. Pra vocês. A intenção não é zerar. Mas sim mostrar. O funcionamento do game. Como é que é jogar um pouquinho. Pra quem conhece. Sentir a nostalgia. Relembrando o game. E pra quem não conhece. E colocar mais um game aí. Na sua lista. De conhecer os games. Antigos. Retro. Divertidos. Ganhei do cara. Agora vamos devagar aqui. Tem outro cara aqui. Tem outro cara aqui. Não vai deixar eu entrar não. Maluco. Então vem cá. Vamos brigar aqui. Tá difícil entrar aqui. Tem que ganhar uns 10 cara aqui. Na porrada. Vai. Vou assortar você. Vou te derrubar. Cidadão. Eu quero entrar aí. Nesse negócio. Ninguém vai me pedir não. Eu vim aqui. Pra ganhar mesmo. Na porrada. Eu treinei muito. Agora. Meu karatê é foda. Vamos entrar agora. Será que eu posso. Ih. Não tem um cara ali. Chega aqui então. Vem aqui onde eu te enxergo. Não mano. Eu ganhar de você. Eu tenho que entrar ali cara. Quantos caras eu vou ter que ganhar. Pra poder entrar dentro dessa. Deixem aí nos comentários aí galera. Que que vocês estão achando dessa gameplay. Um joguinho bem antigo. Nintendinho né. Famicom do Japão. Mas na época. Era o que tinha. E era divertido. Você poder jogar né. Nem todo mundo tinha um videogame desse. Agora eu vou entrar. Entrei. Contra quem eu vou lutar agora. Olha. Será que ele é o chefão? Olha. Chegou outro cara aqui. Esse cara aqui é mais preparado hein. Olha. Começou o combate. É eu e o cara. Estou pensando aqui. Se você é preparado eu também sou. Olha. Só na fuça. Eu quero ir. Dá licença aqui. Que eu quero chegar lá. Quem é o seu mestre? Eu quero o seu mestre. Quero ensinar a vocês. Seu mestre a lutar. Hein. Aqui. Seu otário. Toma a força do meu karatê. Aqui. Ah. Sentiu o meu karatê. Olha. O cara mandou mais um. Pode vir. Vamos ver quem é o próximo combate. O que que é isso? O que é isso? Olha. Vamos meter o chute nesse cara aqui. Vou passar ele. Esse cara tá me ameaçando. Fala pro seu mestre que eu quero quebrar ele todinho. Na porrada. Vocês são um fracote pra mim. Ah. Sai fora. Olha. Olha. Olha o meu suco aqui. Toma. Chute na porrada. Na cara. Nossa mano. Eu vou passar desse cara. Eu quero ver. Esse joguinho é legal. Mas dói o dedo pra caramba. Nossa. Passei. E agora. Quem eu vou enfrentar. Mais um. Vai vir uns 10 de novo. Pra eu poder cruzar aquele. Negócio lá. Vamos. Já que é trocação. Eu sou foda do Karate. Eu vim aqui pra quebrar todo mundo. Vocês acham que eu tô de bobeira aqui nessa bagaça. Ixi. Perdi. Esse é foda. Então galera. Eu vou terminando a gameplay por aqui. Foi só pra vocês conhecerem aqui o jogo Karate. Na década de 1984. Pro Famicom né. Lançado no Japão. Um joguinho bem legal aí. De lutinha. Você vai andando e lutando contra os caras. Então não deixem de se inscrever no canal. Ativar o sininho. Pra receber avisos de novos conteúdos. Curtir e compartilhar nossos vídeos. É nóis. Fui. Tchau. 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 Tchau.